E aí galera, tudo bem? Bora pra um Daily Push? Uma brinça bausada aqui. Vou pegar aqui 5 gigantão, um baú de prata, um baú de ouro e um baúzinho da coroa. Beleza? Veio nada de bom, log bait clássico, belezinha? Vou erguer um pouquinho o som e pau na jaca galera, pau na jaca. Vamos lá, vou mandar aqui um joia. Passar com o barrilzinho lá. Padrão, jogadinha padrão. Se for Xbox, a gente tá em total desvantagem. Xbox, galera, espírito de gelo e... Tronco, arqueirinhas. Depois já começamos pegando counter já. Vamos deixar ele pegar vantagem no enlixir, porque a gente... Nós não somos loucos, correto? Nós não somos loucos. Preciso ciclar rápido. Como vocês sabem, eu preciso ter... Preciso ter o foguete nas mãos sempre que ele tiver expo. Então, vou pôr aqui, ó. Ele vai jogar uma bola de fogo, acredito eu. Bola de fogo, como eu previ. Por aqui pras arqueiras não baterem. Ver espírito pular no nosso. Vai dar um pouquinho de dano lá, não tem como, né? Hum, que belezinha. Dois hits cada Goblin. Muito bom, muito bom mesmo. Vou pôr aqui, ó. Vou rolar uma troncada. Achei que ele fosse pôr os esqueletinhos. Não pôs. Pôr só espírito aqui. Ganguezinha. Erro time, erro time. Não vai errar coisa nenhuma. Vou pôr aqui, ó. Coloquei do lado errado, tá, galera? Era pra ter força na lenda da direita. Coloquei na lane errada. Ele já tá ciclando o deck dele. Vamos também ciclando o nosso. Espiritinho tancou por algum tempo. Foguete. O deck dele cicla muito rápido. Por mais que eu vou jogar um pouquinho pra trás, pra mim ver se ele erra o barril, tá? O tronco, aliás. Não errou. Vou pôr aqui a nossa torre. Vou pôr o cavaleiro aqui, ó. Porque eu quero pegar essa Tesla dele também, tá? Protegiu com a Tesla. Vamos rolar uma troncada. Hum, galera. A coisa tá ficando difícil aqui, hein? A coisa tá ficando preta, galera. A coisa tá ficando preta, galera. Vou rolar o troncada. Beleza. Olha como é que cicla esse deck, galera. Que absurdo. Ai, se eu tivesse posto do lado esquerdo. Beleza. Acho que ele vai ter que gastar elixir. Ai. Beleza. Parou. Parou. Vou fazer um rush aqui, galera. Porque ele gastou o tronco, né? Preciso de dois troncos lá e... Vamos fazer uma pressão. Um tronco e um foguete eu levo, galera. Separar. Beleza. A partidinha é nossa. Vencemos counter, galera. Vencemos counter. Demorou. Dois bolsinhos de ouro. Mandar um joia. Durf da Sandstorm. Barril e... Espírito. A jogada padrão. Deve ser lava round. Pela lápida, eu acho que lava round. Nossa, ele errou a bola de fogo feio lá. Acertou um goblin só. Beleza. Muito bom pra nós. Ó, vou um tronco aqui pra não deixar essa lápide ficar enchendo o saco. Lava round é ciclo rápido de balão, hein? Jogar o meu barril. Vamos ciclando pra gente pegar outro barril. Vou pôr aqui na ponte já. É que ele vai jogar o que aqui? O mineiro? Ah, é lava round mesmo. Não é ciclo rápido de barril, né? O nosso cavaleiro. Nossa, ele deixou a princesa bater pra dedéu, hein? Foguetada. Não deu nem o dano de morte. Que bom. Vou pôr a princesa aqui de novo, ó. Pra forçar ele a jogar algo, tá? Tive que distrair esse... Dragão infernal. Tá? 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 E agora a giripoca vai piar, galera. Ele vem vindo pro outro donado aqui. Foguetada. Não vi ele pôr no dragão do outro lado. Chamar atenção aqui. Foguetada. 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 A gente tem 20 segundos pra se defender contra ele. Jogar o barril. Princesa. Espírito. Cavaleiro. É isso aí, pessoal. Boa sorte pra você aí, Durf. Pra continuar no push. Deixa eu ver se tem algo pra doar. Não. Bora pra última partida do vídeo. A gente fecha com três vitórias. Tomara, né? Pegamos aí o Liu. Lá no canto padrão. Estamos enfrentando... Será um log bait, galera? Tá com cara, né? Log bait com Mineiro. Mineiro e Valkyria. Será que é log bait? Sei lá, hein, galera. Se for, eu tô sem o tronco agora pro barril dele. Outra princesa. Beleza. Deu tempo. Perigoso. É um log bait com aquela versão com horda. É um log bait extremamente perigoso. Não bem que ela podia ter tirado ali. Ixi, ele foi pro outro lado. Vou pôr aqui, ó. Eu sei que 5 dele cheira bastante, galera. Mas... Se ele jogar Valkyria, a torre já ajuda contra a Valkyria também, né? Aí, já tô pegando o valor com ela. Levou a princesinha e mais a Gang. Já 6 dele cheiro. Gastei 5. Vou pôr atrás. Talvez ele coloque... Eu acho que eu errei o foguete. Se eu errar... Errei. Provavelmente eu vou perder a partida por causa desse erro, tá? Eu não podia ter errado. Essa Valkyria já era pra estar com pouco life essa hora aqui, ó. Não podia ter errado de forma alguma. Consegui defender o Mineiro. Vou pôr uma princesa avançada pra ir batendo na horda. Vai jogar Valkyria atrás. Jogo na frente. Que bom. Ó, eu vou pôr aqui. Que aí eu levo a princesa. Ó lá, já leva a Valkyria. Ou não, né? Ele pôs a horda. Tá, mas não tá ruim. Porque a minha princesa já tá aqui batendo, então... Agora eu vou pôr na frente. Porque eu acho que ele vai jogar Valkyria atrás. Não. Um foguete e um tronco lá eu levava, galera. Só um foguete e um tronco eu levava. Eu errei. Eu só perdi por causa daquele foguete que eu errei a Valkyria. Ó, é isso aí. O vídeo de hoje era esse. Eu tô até com vontade de fazer outro aqui, mas não vai dar, galera. Tô na correria aqui, beleza? Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem o que vocês estão achando. Não se esqueçam de ativar o sininho pra não perder os vídeos do canal. E é isso aí. Hoje, fora de gravação, vou tentar um pouco mais chegar na grande campeão aí, quem sabe, né? Belezeira? Até o próximo vídeo. Estejam bem. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!